É muito legal ver, eu conheço muito o Rogério Senni com meu irmão São Paulino Louco, ele ama o Rogério Senni e o que sai muito na matéria... Opa, calma aí! É bom ver você falando esse lado do Rogério Senni, porque muita gente queima o Rogério Senni pra caramba na mídia, né cara? São dois goleiros que eu amo, que eu tiro o chapéu, o Rogério Senni e o Marcão. Puto, o Marcão... Cara, ser humano, ser humano... Vestir uma camisa só, né cara? Nossa, não existe o cara, o cara é sensacional. E olha que eu no São Paulo, ele no Palmeiras, nós sempre depois de uma folga, nós tomávamos um Danone junto, até umas quatro... O Marques parece ser muito resenha. Muito resenha. Mas essa parada que você fala do Rogério Senni, como é que você não se motiva? O cara que é o goleiro, o maior ídolo do clube, capitão. Eu acho eu que quando acabava os treinos, ele ainda ficava batendo falta. Falta. Como é que você vai não ligar? Você vai falar assim, cara, o goleiro, o Rogério Senni tá batendo falta lá até agora. Ele é foda. Verdade. Se o treino era duas horas de treinamento, acabava o treinamento, ele ainda lá e batia sem falta. Os goleiros ficavam todos doidos. Treinavam aqui só. Duas horas depois... Vai pegar só do Rogério Senni. Sem falta. Essa risada, tipo, olhava pros goleiros e ficava assim. Não, era mais sentado só aí. Ó, mas voltando à história do Japão, do Liverpool, aquele time do Liverpool era muito alto. Era muito forte. O Sissinho veio aqui e falou que, tipo assim, cara, como é que a gente... Ele falando, né, sobre ele, falou, mas tem que comer aí do cara. Porque ele falou assim, os caras tudo... Como é que eu vou marcar o Peter Krausche desse tamanhinho? Nossa Senhora, meu irmão, disse... Ó, sinceramente, muito. Que isso, um cara... Foi muito importante pra nossa conquista. Todo soro, né? Mas foi um cara, na hora da pressão do atirrate, atirrate lá, ele foi um cara muito importante pra nós ter ganho o jogo. O... Os ingleses batiam muito, Luiz? Muito. E nós olhávamos. A defesa dele era os três e os caras dois metros de altura, cara. Eu tenho um e oitenta e sete. Você olhava pros caras assim, cara. Você já é alto, já. Você olhava pra cima. Eles me marcando aqui, eu tinha que olhar assim, ó. Ó. Assim, mas não tremia, não. O Atalainha, o neguinho trombador de Atalá, armava a capa do Batman deles também, hein? O que dava pra ver que o time era unido, que quando sai... Porque, tipo assim, o gol é de um cara improvável, né? O mineiro, o volante. É, não tem como, cara. O marcador. Impersonante. E quem deu o passe? O Chula. Ele tá aqui com vocês hoje contando. Você entendeu? O cara que era pra fazer o gol, deu o passe. E o cara que era pra dar o passe, fez o gol. Então, aquilo ali era um tático que o Paulo Autori fazia. Como ele, o Livre, fazia muita pressão lá em cima, o ataque da nossa defesa. O Paulo Autori fazia o tático assim. O Lugano, o Rogério dava pro Lugano, Lugano pro Ed Carlo, Ed Carlo pro Júnior. Se ele pressionasse, voltava Júnior, Ed Carlo, Ed Carlo, Lugano. Quando chegasse no Fabão, eu aparecia pra fazer o pivô pro Danilo Vim. Na hora que eu fazia o pivô, o Amoroso entrar por trás. Que eles faziam muita linha de pinimento. Então, a jogada dava certinho. Que ela vinha rasteira no meu pé. Eu só fazia o pivô, virava o Danilo, metia o Amoroso, entrava e nós fazíamos o gol. Só que daí, na hora da jogada, o Fabão não tocou ela rasteira no meu pé. Tocou alta, né? Ele deu uma porrada que ela veio. Aí, quando ela veio aqui, meu amigo, desculpa. Parece que aqui é cheio de cola Superbola. Eu pensei que ele ia falar que doeu. Quando ela bateu aqui, ela bate e cola. Ficou aqui, só o mineiro passando, gritando. A Luísa, a Luísa. Só tinha aquilo pra fazer. Só não tinha outra coisa. É meio que um toque meio de costas. Daquela trivela, o zagueiro fez a linha de impedimento. A bola foi na hora certa. Até ele, o zagueiro depois dizendo que a culpa foi dele e tal. E o mineiro faz o gol do título. Não, mas a calma que o mineiro teve. Do Romário. Dentro da área. Chapou no contrapé. Chapou no contrapé. Aí, dali, o mineiro foi pra seleção. Foi pra Inglaterra. Eu vou falar um negócio pra você. Foi pra Alemanha. Ganhou dinheiro, graças a Deus. Só quando ele me vê, ele faz. Obrigado. Obrigado, a Luísa. Eu disse, mineiro. Obrigado, uma porra. Paga um Danone pra ver. Então, aquele gol fez a vida dele. Fez a vida dele. Mas uma parada que é foda, que deixa as coisas muito mais foda, é a narração do Galvão. É, foi demais. Foi demais. Ele fica, olha o gol. Olha o gol. E vocês comemorando. É uma parada que você fala assim, caralho. É emocionante, né? Campeão do mundo. Porque, tipo assim, um time brasileiro. Óbvio, né? O São Paulo já tinha sido campeão brasileiro 9-2, 9-3, se eu não me engano. Mas aqueles times brasileiros, o time que o São Paulo tinha 9-2, batia de frente. Pô, de frente mesmo. Mas depois o nível foi mudando, cara. Tipo assim, os europeus, eles chegam com um favorito. Sempre, né? Sempre, cara. É foda. Vai lá, vai lá. Pode ir. Ele falou fofinho, banheiro. Porque o homem tá dando umas goladas ali, né? Oba! Já volta com a outra, já. Então, tipo, mítico, o time europeu, ele chega muito. Chega muito como favorito. Muito. Com qualquer time brasileiro. Não sei com o Flamengo agora. Não, teve Liverpool e Flamengo. O Liverpool... Era favorito. Favorito, mano. Todo respeito ao Flamengo, mas é um outro nível de futebol, cara. Não tem como. É uma outra economia. Então, os caras conseguem contratar os melhores jogadores. Os melhores treinadores. É verdade. Mas, tipo, eu lembro mais ou menos desse Mundial aí. Eu lembro, eu lembro que foi um... Eu acordei pra assistir, cara. Uma doideira. Eu lembro que, tipo, a mídia, a parada foi muito louca. Tipo... Mas eu não assisti, enfim... Eu lembro que eu assisti... Eu assisti o jogo contra o Alitirá. Eu lembro do gol do Rogério Senna. Eu era moleque. Tinha nove anos de idade, assim. Mas eu lembro legal, cara. Lembro, lembro, sim. Porque, tipo... Mano, isso só dava isso. Tipo, o Liverpool é muito forte. Isso eu lembro disso. É muito difícil do São Paulo ganhar. Quase impossível. Inclusive, quando o Aluza voltar, eu quero falar, porque o Liverpool, ele faz três gols. Impedidos, cara. Tipo assim, minimetralmente impedido. E não tinha VAR. O Bandeirinha tava fera aquele dia. A arbitragem foi foda. Ele ficou vivo depois disso? Ficou, porque o cara acertou. O cara acertou. Uma parada que eu tava falando aqui com o Mítico, Aluísio. Que o Liverpool, ele fez três gols aquele jogo. Três gols. Foi o... Eu saí faltando 17 ou 15 minutos no segundo tempo. Foi os 15 ou 17 minutos mais demorados da minha vida. Eu no banco de reserva não passava. Aí gol dos caras. Impedido. Aí nós... Impedido. Aí gol dos caras, nós... Aí impedido. É impressionante. A emoção assim, ó. Então, não precisou de VAR. Porque os caras tava bem postados. Treinado, né? Treinado pra aquilo e tal. Não precisou de VAR. O... Quando sai a falta que o Rogério Senna pega do Gerard, você tava no banco? Não, tava na barreira. Que ele tava na barreira e queria que nós ficasse de frente pro Rogério. Aí não, vamos olhar o cara batendo a falta pra nós subir na hora que ele bateu o Lugano. Não, não, não. Vamos olhar pra bola pra nós subir. Que caso pode pegar na gente e tal. E quando ele bateu, nós fez isso aqui, ó. Puta, vai ser gol. Aí nós... Caralho! Pô, eu não sei como o cara... O cara é diferenciado. O cara é diferenciado. Foi muito importante o cara. Agora, a outra falta cruzada passou pro meio de nós todos, que ele foi buscar. Acho que pra mim foi a pior, porque ele não viu a bola e não sei como ele foi buscar aquela bola. Tirou aquela bola. Passou no meio de nós tudinho, nós tudo na frente dele, eu não sei como ele pegou aquela bola. Caramba, tipo ninja. Impressionante, impressionante. Você acha, ó, acho que, ó, o São Paulo foi o penúltimo clube brasileiro a ser campeão mundial. O último foi o Corinthians. E isso tem, tipo, de 2005 pra 2012, são sete anos de diferença. Pra você ver como é difícil. Qual era o melhor time? Do Chelsea ou do Liverpool? Não, do Liverpool. Eu concordo. O Liverpool era o... Não, por causa que... Não, mas eu concordo. Se fosse o do Chelsea, eu falaria que era o Chelsea. O Liverpool era... Os caras eram impressionantes. Era muito bem treinados. Era um timaço, cara. Você olhava o banco dos caras, era brincadeira. Mas aquele São Paulo contra... Eu vou...